Aí acompanhando o show do Fran, que é Prata da Casa, no Festival do Pirarucu, em Cutias do Araguari, 2022, aqui pela Arte TV. Música Vina, 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 vai ser o cinema Se você é curro e mil vulgão Ele é segurado agora no fator Ele é segurado aqui no amor Eu prefiro não fardo, amor A banda do vator O filme é que irá ser brincando E eu não aqueci quem foi no principal do virar o culo Se hoje alguém me encontra sorrido Gostar de poder que eu choro, choro por você Meu bem de amor e você se entrecou pra mim Meu bem de amor e você se entrecou pra mim Agora sou eu, sou eu e sou eu Agora sou eu, sou eu Falta fim de fim e o cheiro do mundo Dei uma passadinha pela praça de alimentação com relação ao que tem Tem sanduíches, lanches, refeições, batata frita, cachorro quente Bom, interessante É sempre bom ter Porque o pessoal gosta de comer, né? Sempre dá uma fomezinha Então tem que ter bem Aí já o pessoal do frozen, da bebida quente Bebidas quentes, né? Aí tem aquelas misturas que fazem E por aí vai É, esses eventos é assim, dessa forma Nesse aí, nos momentos finais do festival do Pirarucu Em Cotias do Araguari Em instantes você vai ver uma Assistir uma entrevista rápida Com o Rogério Delmi, a dupla, né? No caso nós fizemos com o Roneri Estão na tela da Arte TV Tá certo Vendo aqui pelo canal YouTube O programa Arte TV Aí é na orla de Cotias do Araguari Que foi durante mais de 10 anos A terra do surf na Poronoca Que reuniu surf, entendeu? Do Brasil e do mundo Pois é, muito bom Do nosso lado, o Roneri Da dupla Roneri Delmi, no festival do Pirarucu Cotias Ei, Roneri, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus Estamos aí mais no festival A gente podendo vir aqui Desfrutar desse lugar maravilhoso Que é Cotias do Araguari Festival Paidegua Muito top o festival do Pirarucu E a gente mais uma vez se encontrando Nos encontramos em Chaves Lá no festival do Vaqueiro Nos encontramos também no festival do Camarão E hoje estamos aqui Aqui em Cotias do Araguari E daqui a pouquinho tem o Roneri Delmi E todo mundo ligadinho no Arte TV, viu? É nóis, papai Pô, vocês pegaram a estrada de noite já, cara? Saiu de tarde lá de Macapá, isso? A gente já saiu de tarde de Macapá Saímos de tarde de Macapá E chegamos agora há pouco Terminamos de jantar, já viemos Pararam lá no Paulo, fizeram o lanche Lá na divisa, ou não? Tem que fazer, tem que fazer, né? Tem que fazer, é parada É sagrado É sagrado fazer aquilo ali Tem que ir lá rápido Pra fazer aquele lanche lá Senão não adianta pegar a estrada Se não fizer o lanche lá no Paulo É verdade E depois daqui do Piraruco Festival do Piraruco aqui de Cotias, qual será o próximo? Olha, tem o Carnaval de Santana, né? Semana que vem tem o Carnaval de Santana Primeira semana de setembro Primeira semana de setembro Vamos estar puxando o Bloco My Love Junto com a Carla Carvalho Vamos estar puxando o Bloco My Love Todo mundo convidado pro Carnaval de Santana Que vai ser um espetáculo Na Avenida Santana São três dias, né? Três dias, né? Três dias de festa Vai ser um espetáculo total E tá chegando o Festival do Abacaxi Porto Grande Sim, do Porto Grande E mais uma vez vamos nos encontrar por lá Com certeza Notou que tem sido um atrás do outro? Pois é, né? E é engraçado que o povo tem dinheiro pra todos esses festivais aí Graças a Deus Exposição, né meu compadre? Também, também Taja cachaça pra toda essa galera Taja fígado E o teu, como é que tá? Cara, eu tô com essa Ou tu não bebe muito? Não, eu tô tomando agora De leve, de leve Socialmente Socialmente Eu não bebo, eu raramente Eu bebo Pô, vou pedir uma palhinha, pode ser? Na hora Vamos lá Remédio pra tristeza e calma Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Daqui a pouquinho tem o Ronel Delmi no Festival do Pirarucu Vem! Arte TV Serginho é o nome da emoção Arte TV, pode descrever Sentiu firmeza aí Deixa o site aí, o contato aí pra shows, enfim Quiser contratar o Ronel Delmi 991345739 991345739 Vai lá no Facebook Arroba Ronel Delmi Instagram Arroba Ronel Delmi YouTube YouTube também Arroba Ronel Delmi Tá lá Tem todo o nosso trabalho lá Todas as músicas que a gente gravou Todos os CDs Tá tudo lá bonitinho Então Conto com vocês Quantos anos já de estrada? Cara Eu já tô já nessas estradas aí há 15 anos 15 anos, cara 15 anos, cara Tu ainda aparenta ser um menino de 12 anos, rapá? Quem dera, quem dera Com toda essa vez 12 anos só se for de carreira Então você já tem mais ou menos 15 anos? Já tem 15 anos, já tem 15 anos já A gente tá aí batalhando, trabalhando Graças a Deus Agora tudo se abriu As portas se abriu de novo, né? Graças a Deus Graças a Deus Estamos podendo trabalhar de novo É, hoje em dia Com redes sociais Com internet Facilita muito, né? É, realmente Com internet A internet veio pra Pra agregar, né? Nosso trabalho Graças a Deus E a gente só tem a agradecer muito Muito mesmo Aí com mais a mídia da TV Sim No caso você também Que sempre dá força pra gente A gente agradece muito também Valeu, valeu meu cumpadre Valeu, valeu Patrocínio da Banca da Rose Ó O melhor pra você das delícias Aqui é o... Tá saindo 20 reais, né? Que é o... Vistão Vistão Olha aí Vistão Carne Toscana E calabresa Aí tem a batata aqui Olha lá E aceita a Pix Bacana Estão na Arte TV pelo mundo Aqui pelo YouTube No Festival do Pirarucu 2022 Em Coutinho Tia A lá O dia não chega toda amanhã Tocana Tocana